Não há mais segredo Tentar te esquecer E por mais que eu queira Não dá pra disfarçar Pois tudo me faz lembrar você Pergunto a mim mesmo Por que fui te amar assim Foi tiro certeiro Esse amor dentro de mim Estou sofrendo tanto Só por te querer Pois tudo me faz lembrar você Não me deixe só Não me deixe aqui Eu não posso aceitar Que te perdi Não me deixe só Não me deixe assim Estou pedindo pra você Voltar pra mim Não há mais segredo Tá no meu olhar Já virou loucura Tentar te esquecer E por mais que eu queira Não dá pra disfarçar Pois tudo me faz lembrar você Pergunto a mim mesmo Pergunto a mim mesmo Por que fui te amar assim Foi tiro certeiro Foi tiro certeiro Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Que te perdi Não me deixe só Não me deixe assim Estou pedindo pra você Estou pedindo pra você Voltar pra mim